Hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, Mercúrio em Virgem, numa aliança, num par perfeito com Júpiter em Touro. Mercúrio agora, já em movimento direto, ele refaz seu encontro com Júpiter em Touro. Esse é um ciclo particularmente favorável para quem está de viagem marcada ou em fase de organização de viagem, de planejamento de viagem, de compra de passagens. Geralmente, aparecem ofertas interessantes de voos, pacotes, hotéis, tours, excursões, passeios, sob esse ciclo Mercúrio-Júpiter, que é amante dos viajantes e dos deslocamentos. Também facilita trâmites burocráticos e jurídicos, bom para avançar com a papelada, dedicar-se aos estudos e para vender seu peixe. É uma dupla amiga do comércio e das transações de negócios. Podemos também voltar a conversas difíceis que não foram concluídas, ou a propostas, acordos, ofertas, que ainda não foram aceitas ou fechadas. Acrescente mais um item, mais um ponto atraente, vantajoso, e serão fechadas. Propostas, ofertas, acordos. Propostas, ofertas, acordos. Propostas, ofertas, acordos. Propostas, ofertas, acordos.